A Luz que Partem A Luz que Partem, Olhos Molhados Coração triste, a saca às costas Esperança enliste, sonhos doirados A Luz que Partem, Olhos Molhados A Luz que Partem, Olhos Molhados Virão um dia, recurso ou não Contando histórias de lá de longe Onde o suor se fez em pão Virão um dia, recurso ou não Virão um dia, recurso ou não Virão um dia, curso ou não Contando histórias de lá de longe Onde o suor se fez em pão Virão um dia, recurso ou não Virão um dia Ou não Virão um dia, Durante o suor se fez em pão Obrigado.